O Landon se aproxima dessa garota e pergunta se está tudo bem e ela diz que está tudo bem. Ele se apresenta e ela diz que o nome dela é Mallory. Ele diz que é um prazer conhecê-la e fala que ela é incrível e ela agradece. Ele pergunta se ela é dali mesmo de Houston e como ela diz que sim, ele fala que é novo por ali e que por isso está tentando conhecer novas pessoas. Ele fala também que é fotógrafo e que está procurando novas modelos. Ela pergunta se ele é fotógrafo e ele diz que sim e fala que é sempre bom fazer novos contatos. Ela diz que isso é muito legal e ele pergunta como está indo o dia dela hoje e ela diz que está indo bem. E fala que está indo para uma reunião agora que já estava agendada e que agora ela precisa ir. Ele fala que entende e que não quer segurá-la ali e em seguida pede o número dela. Mas ela fala que na verdade ela tem um namorado. Ela fala que não pode dar o número pra ele e ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que tem. Ele pergunta porque o namorado dela deixaria andando a pé na rua e pergunta se ele não é um cavaleiro. Ela fala que o carro dela está na oficina agora, mas que daqui a pouco ela vai pegar. Ele fala que ela não precisa ir a pé e que ele pode dar uma carona pra ela. Mas ela diz que não precisa e que o namorado dela com certeza não gostaria disso. Ele pergunta se eles não podem manter contato, mas ela diz que não e agradece. Ele pergunta porque ela está batendo na porta do carro dele assim e ela pergunta se é dele. Ele fala que é dele e ela diz que não sabia que esse carro era dele e já ele fala que não sabia que precisava dizer. Ela pergunta pra que tanta animosidade e ele fala que só está fazendo uma pergunta. Ela diz que ela só não sabia que ele tinha esse carro e que pensou que ele estivesse andando a pé. Mas ele fala que ele disse que ele poderia dar uma carona pra ela. Mas ela fala que não sabia sobre o que ele estava dizendo e que ela não sabia que ele dirigia um carro como esse. E fala que se ela soubesse, definitivamente ela teria pegado uma carona com ele. Ele pergunta qual a diferença do carro que ele tem e ela fala que essa é a cor favorita dela e que ela está interessada em conhecê-lo. Ele fala que já ele não está mais interessado e ela diz que ela mudou de ideia. E quando ela começa a se explicar, ele fecha a janela. Mas quando ele percebe que ela já estava indo embora, ele pergunta pra onde ela vai e fala que ele só estava saindo. Ela pergunta se ele vai sair e diz que tudo bem. Ela pergunta se ela não pode entrar no carro dele e ele pergunta porque ela precisa entrar no carro dele. E ela fala porque ela nunca esteve em um carro desses antes. Ele fala que há muitos lugares que alugam carros como esse que ela poderia pegar um lá. Ela pergunta se esse carro é alugado, mas ele diz que não e fala que esse carro é dele. Ele fala que só está dizendo pra ela que se ela tiver curiosidade, ela pode alugar. Mas ela diz que não precisa e fala que o namorado dela tem muitos carros elétricos. Ele pergunta se é verdade e fala que ele não quer atrapalhá-la se ela tiver que ir para a reunião ou encontrar o namorado dela. Ela diz que tudo bem e que se ele realmente quiser conhecê-la, ela pode cancelar a reunião. Ele fala que ela deveria priorizar os negócios e pergunta se não é isso. Ela fala que isso também pode dar em algum negócio e ele pergunta como assim. Ela diz que da conversa deles pode sair algum negócio e ele pergunta o que ela quer dizer com isso. Ela fala que pode mostrar pra ele e ele pergunta o que ela quer mostrar pra ele. Ela diz que eles podem sair pra comer alguma coisa e ir para outro lugar e conversar sobre isso. Ele pergunta conversar sobre o que, fala que ainda há pouco ela não estava interessada e sem contar que ela tem um namorado. E em seguida ele também diz que não que ele se importe que ela tenha um namorado. Ela fala que ainda não dá pra dizer que o relacionamento dela é um namoro, ele fala que então ela mentiu pra ele. Ela fala que não mentiu pra ele, que ela só não sabia quem ele era. Ele pergunta como ela vai saber se ela não der uma oportunidade. Ela diz que não sai conhecendo todas as pessoas que andam pela rua e ele diz que ela também estava andando na rua. Ela diz que ela gostou muito dele e também do carro dele e que ela gostaria de recomeçar. Ele fala que não está querendo discutir com ela, mas que ele está tentando entender. E já ela pergunta se ele não quer sair pra comer alguma coisa. Ele diz que isso só não está fazendo sentido pra ele porque no começo ela não estava interessada. Ela diz que ela não deveria ter se precipitado, mas que ela gostaria de conhecê-lo. Ela diz que ela pensou que ele fosse só mais um cara andando na rua e que ela não sabia que ele tinha um carro como esse. Ele fala que está tentando dizer que ele não vai perder o tempo dele com uma garota que não está interessada nele. Ela fala que agora ela está interessada e ele pergunta se só agora e ela fala que ele faz o tipo dela. Ele diz que as coisas não vão acontecer no tempo dela e ela fala que pode acontecer no tempo dele. Então ele resolve mudar de assunto e fala que ela está muito bonita e ela pergunta se ele acha isso. E ele fala que com certeza ele gosta do que ele vê. Bom, e ele ainda fica ali mais algum tempo conversando com ela e depois a convida para entrar. Ela fala que ele está sendo muito hostil, mas ele fala que não, que só está tratando da mesma forma que ela tratou no começo. Ela diz que ela foi educada com ele no começo e ele fala que ele também foi e que ele está até dando uma segunda chance para ela. Ela diz que ele queria o telefone dela no começo, mas que não tinha como ela saber se ele era alguém mal intencionado. Ele pergunta se ele parece alguém mal intencionado e ela diz para ele que existem muitas pessoas assim em Houston. Ela diz que agora que ela sabe que não é esse o caso, eles poderiam sair e ter bons momentos juntos. E imediatamente ele pergunta o que ela quer dizer com um bom momento. Ela fala que um bom momento juntos é sair para comer, beber alguma coisa, sair para fazer compras. Ele fala que ele não vai fazer isso e diz que isso não faz sentido. Ele fala que ele não vai gastar o dinheiro dele com ela porque ele mal a conhece. Ela diz que ela está começando a achar que esse carro é alugado. Ele fala que esse carro é dele, que ele não quer perder o tempo dele e diz que ela pode sair. Ela diz que agora ela que quer sair do carro dele e que esse carro nem sequer deve ser dele. O vídeo começa com o Nair dizendo que ela ficou muito bem nessa roupinha marrom. Ele pede com licença e pergunta se ela conhece bem a Arya. E como ela diz que mais ou menos, ele fala que está procurando lugar e que ele é novo por ali. Mas ela diz que ela não conhece tão bem assim. Ele fala que ela é incrível e pergunta qual o nome dela e ela agradece e diz que o nome dela é K. Ele pergunta se o nome dela é K, fala que o nome dele é Nair e pede para ela esperar para ele falar com ela rápido. Ela diz que precisa ir, mas ele fala que vai ser rápido. E como ela diz que precisa mesmo ir, ele pede o número dela ou o Instagram. Ela fala que não tem Instagram e ele fala que pode ser o número e ela pergunta se ele quer o número dela. E ele diz que sim. E ela fica ali pensando no que dizer, mas em seguida diz que ela precisa ir. Então ele diz que tudo bem e deseja um ótimo dia para ela. Ele fala que se ela não está interessada, tudo bem, que ele não vai continuar insistindo. Mas depois que ele dá a partida no motor, ela resolve voltar. Ele fala que é impressionante como as coisas mudam rápido. Ele pergunta e aí e ela fala que ele esqueceu de uma coisa e ele pergunta o quê? Ela diz que ele esqueceu o telefone dela e ele pergunta se é verdade e fala que ela é engraçada. Ela fala que ainda tem algum tempo e que ela resolveu voltar para saber se ele ainda quer o número dela. Ele fala que ele queria, mas que ela não estava interessada, então ele está bem. Ela fala que simplesmente ela não estava com o tempo, mas que ela percebeu que ainda tem alguns minutos. Então ele pergunta o que mudou de uma hora para outra. Ela pergunta o quê e ele pergunta por que ela tem tempo agora e o que mudou tão rápido. Ela fala que gostaria de conhecê-lo e ele fala que tentou fazer isso ainda pouco, mas que ela não se interessou por ele. Ela diz que ele é um cara interessante e ele pergunta se é e se ela não percebeu isso no começo. Ela fala que percebeu isso agora e ele pergunta se foi por causa do carro dele. Ela fala que talvez e ele pergunta se talvez. Ele fala que então ela voltou por conta do carro dele e ela diz que sim. Ele fala que então ela preferiu abrir o jogo e ela pergunta como assim. Ele fala que ela está deixando claro que ela voltou por conta dele e que pelo menos ela não mentiu. E mais uma vez ele pergunta qual o nome dela e depois que ela diz o nome para ele, ele pergunta de onde ela é. Ela fala que ela é de Dallas, mas que agora ela está morando ali. Ele pergunta há quanto tempo ela está morando em Houston e ela diz que há duas semanas. Ele pergunta o que ela está achando e ela diz que é muito legal e em seguida ele diz que vai sair. E depois de perguntar o nome dela novamente, ele pede para ela tomar cuidado com o carro. E ela diz que ela não quer ser atingida. Ele pergunta quais são os planos dela para hoje e ela fala que tinha algumas coisas para fazer, mas nada demais. E como ela também pergunta para ele, ele fala que estava em casa e resolveu pegar o carro para pegar alguma coisa para comer. Ele fala que ele até poderia convidá-la, mas isso se ela não tiver um namorado. Ela fala que não e ele pergunta se ela é solteira e ela diz que sim. Ele pergunta há quanto tempo e ela diz que há duas semanas. Ele fala que ela também se mudou para ali há duas semanas e ela diz que teve que deixá-lo lá. O Nair pergunta se ele ficou em Dallas e se ela teve que terminar e ela diz que sim. Ele fala que então ela não está solteira e que ela está enrolada, mas ela diz que ela está solteira. Ele fala que ela é incrível e pergunta se ela pode dar uma volta. Ele fala que ele só quis dar uma olhada e diz que ela não precisa ficar tão tímida. Bom, e depois disso não demora muito e ele a convida para entrar. E já nesse momento ele fala que ficou impressionado como no começo ela não estava interessada e como agora ela mudou completamente. Ele fala que ela até parece outra pessoa e pergunta se ela entende o que ele está dizendo. Ele fala que ele fica pensativo se ele vai conseguir esquecer isso ou pede para ela sair. E em seguida diz que vai ser difícil levar isso para um próximo nível. Ele fala que ele prefere ser sincero e que ele acha que ela é interesseira. Ele pergunta se ela discorda do que ele está dizendo e ela pergunta interesseira. Em seguida ela pergunta qual a definição dele de interesseira. Ele fala que é quando a garota está focada em coisas e dinheiro e não na pessoa em si. Ela fala que não é interesseira e ele fala que se procurar definição de interesseira no dicionário provavelmente vai estar o nome dela lá. Ela fala que nem sequer disse o nome verdadeiro para ele e ele fala que isso não faz diferença. A atitude dela mostra isso. Ele fala que isso não vai dar certo e pede para ela sair e ela fala que esse carro deve ser de algum amigo dele. Ele fala que ele fala que ele fala que ele não vai ser de algum amigo dele.